Presidente, a Rede Libera tem as duas visões da bancada, as duas respeitáveis, sérias, fundamentadas, portanto a Rede Libera. Presidente, o PEM encaminha voto não também, por achar merecidamente que a gente aprove e derrube esse veto como forma de fazer justiça às mentes brilhantes desse país, a todos os servidores desse país. Então o PEM encaminha voto não.